Mas é porque já tava todo mundo junto, todo mundo preparado, e estamos na reta de novo. Foi bem eficiente, não tivemos que ficar esperando o player, partilhando bem rápido. Vamos lá. A Master Raven tá jogando nesse campeonato, hein? É o Chaves. É o Chaves tá levando ela pra um nível muito bom, tá demonstrando aí. Que string é essa que eu nunca tinha visto? Alter Hit pega... A galera tira? Todo mundo tá apertando esse Tsunami Kick. Ele mandou o T-Nob ali, já tomou o Launcher na parede, muito dano. Vai ter mais comida. Esperou o delayzinho, dá um 4 de ideia. Eu não posso apostar em nada, apostar o pobre. Tomou uma banda gorda, que é gorda só no Counter Hit. Não puniu o Launcher. FF3 ou FF4, não sei. Vai pra parede. FF Kazumi. Vai jogar na parede. Infelizmente não deu o Splash. Esse que eu não consegui foi coisa de maluco, hein? Essa resta paciente, não tá apertando o botão perto da parede, que ele sabe que é perigoso. Exato. Contando esse personagem ainda que não dói, né? Ainda perto da parede. De novo aquele string. Caraca. Não apertou o botão, ele tava esperando o segundo Hit. Bello Block. E o Empty aparece. E o Empty. Cara, o Empty morreu pro Léo Chaves. Ele tá, incorporou no Reza agora. Vá, meu amigo. Me vim. Tem dois fantásticas aqui. O de Cristina e o do Empty. Salve, Roniro. Salve. Meu querido. Não, back 3. Não deu pra punir. Ele ia mandar... Bello Block. Ele não continua assim, porque ele viu que não ia pegar. É, é muito presence of mind. Ele viu que não ia pegar. Ele viu que não ia pegar. Cara... Back turn. Léo Chaves. Não tá apertando o Magic 4. Bello Magic 4. Ball carry. Vamos, Janna. Vamos. Vamos. Muito dano. Otimizado. FF 4. O Chaves já cruxou muita coisa com esse... Apertou. Não, aperta. Dá o pódio 1. Teco. A primeira Teco no campeonato, hein, do Top 8. Rodão em cima, tapinha. Às vezes a gente tem que lembrar do Tekken 2 pra ganhar, amigo. Tekken 1, não sei quando entrou a Teco. É coisa velha. Nice break. Cara... Esse Paulo Empty também pegou muita gente. Segundo hit com delayzinho. Nossa. A gente vê a partida de fora e vê tanta coisa. Nossa, o E4 está tão longe pra poder punir. Nice to block. Eu não tenho tight plus e... Ah, nice punish. Bloqueou. Edge 4. Não vai dar nada. Nice low. Quebra-joelho. Mandou o battle. Errou. Duck. Mas vai tomar um potinho. Não puniu direito o Léo Chaves. Pode perder o round por causa disso. Então... Pelo... Banda gorda. Bloqueou, cara. Que... Sangue frio, mano. Bom block. Bom block. Dois a noite. Dois a noite. Eu já estava esperando um tempão. Ele mandou e foi incrível. Nice. Acachou o árbol ali, mas acabou não rolando nada. Tsunami kick com follow up. Eu acho que isso abalou o Hez um pouco. FF2. Nossa, cara. Eu odeio quando isso acontece. Porque o Hez tem um golpe muito parecido. Sbunish. Eu não sei qual negativo isso é. Mas low. Homem. Banda gorda. Vai bem below. Está tendo bastante panda nesse round. Bello block. Mas aqui não era essa a Warm. O Hez has precisa de pra ramar. O Hez has. Del Chaves jogou muito. Eles estão conversando entre si. E eles estão no chuchinho. Cari a peculinha da garrafa do Hez has. Clima bem diferente da última partida do Hez has. E rematch. Não quero tempo para pensar, não quero tempo para nada, eu quero acabar com a sua raça, quero jogar Tekken. É isso aí. Vou ver o que que acontece, o que que muda nessa partida de agora. Dá a chave sempre, mostra a sua cara. Deu um tanque 2 ali, acho que não era isso, talvez não errei de execução. Já conseguiu uma banda, Running 3. Mais uma banda, mais uma banda. Entrou na mente. Essa banda ta tocando em. A faropa aqui em BH é muito boa, mas eu imagino que no Rio também deve ser maravilhosa. A banda ta tocando, tem até um Bard Rock aqui perto do Vayner embaixo também. Nossa, ele podia ter combado ali, se não me engano. Podia. Ress-Ress agora ta apostando muito nos Alcord 1. Mandou no Running, pareceu o começo do round. Ta parecendo a partida contra o Mago Negro. Ress-Ress você tem que acalmar. Mandar o Magic 4. Aí Tring apertou no terceiro botão. Isso é um combo? Acho que foi um apetitão de action. Isso é garantido. Tomou, não deu punição. Belo deve um dois. Golzinho. Golzinho. Só pra dar uma esquentada no pé. Nice block. Tsunami Kick. Nice block. Tsunami Kick. Tsunami Kick bloqueado dessa vez. Home Kick. Home Kick. Nice. Nice punish. Retreatou ali, mesmo estando no plant no follow-up. Clicou, matou no Edge-Drive. Vem cachorro, vem. Vai na Bé. Caralho. Foi um ótimo. Ele tá reagindo. Ele tá reagindo muito. Ele tá reagindo. Ó, passou o throw ali. Vai pra parede. Não vai chegar batendo numa Running Doids. Não vai chegar batendo. Ele vai dar outro low agora. Eu não posso acotar. Deu o Edge Drive ali. Tô levando 2 a 0 o Leo Chaves. Leo Chaves. Não, é FT3. É, tamo na Lugas Pilots. E eu acho. Cara. O Hess Hess deu uma olhada pro Forner agora. Oi? O Hess Hess deu uma olhada pro Forner agora. Acho que ele tava esperando. O olhar de apoio. De um dos fallen warriors. No Forner. Ele já tá com a alma de um. Quantos mais será que podem acompanhá-lo do Reino dos Mortos? Talvez veja aí. O Chaves já começou a abrir uma grande vantagem. Hess reagiu aqui. É o momento que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Bela interrupção. Parry da Master Raven. Conhecimento de matchup. Insight Step Launch, meu amigo. Isso aí foi... Quando eu percebi que tinha acontecido, o nego já tava voando. Um passo a menos. Furial Chaves chegar. F2. Bela punish também. Caraca! Launch... Tentou pelo mid. Juntou pelo daytime. Mandou o elétrico ali. Não deu certo. De novo. Pegurou a canela da Master Raven. Caraca, achei que esse ping não ia acabar nunca. É um negócio que o cara tira da cartola que vai punir, hein? Meu Deus do céu. Mas ele tá vivo ainda. Nice, jab. Leo Chaves ainda tá vivo também. Ele não completou os drips. Deu a primeira da banda, não terminou, mas... Matou. Não matou, foi em float. Caraca, quanto upset nessa partida. Dog. Leo Chaves leva o segundo round. Match point do Leo Chaves pra ele chegar... Sim. Fiz a clutch. Peraí, alcançar o Mago Negro na Grand Finals. Running 2 do Hez pulou por si. Ih, meu amigo, virou doido. Essa tech funciona demais, porque ela escapa tanto do Slide... Escapa tanto do Slide quanto do Tackle, né? Isso. Vai punir. Hez-Hez apostou no Dalford 1. Dalford 2, né, no caso. É. Respeitando as avançadas do Running 2. Belo Running 2. Esse round tá pro Hez-Hez, hein? Vamos ver se ele consegue fechar o acordo. Vai pra parede. Master Raven, ninguém quer tá nessa posição. Leo Chaves vai pra Grand Finals. Vai enfrentar o Mago Negro. Hez-Hez jogou demais nesse torneio. Viu mais, demais, demais. Partiu. 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 Massa Marucon, deveㅋㅋㅋㅋ. Fui.